Boa tarde Marlon, vitória importante, convincente acima de tudo, o Botafogo não só venceu, também venceu, você foi um dos destaques da partida e teve uma função um pouco diferente, você estava um pouco mais avançado, já que você tinha alguém para te ajudar na marcação, além do Pabllo, como é que foi para você essa nova função, você já atuou assim no passado, inclusive já marcou gols também, mas até você vinha mais tutelando a minha defesa, ajudando mais no setor defensivo, como é que foi você ter um pouco mais de liberdade para chegar à frente? Primeiramente boa tarde, feliz, desde a minha chegada aqui, falei, questão de posicionamento, poder jogar de primeiro, segundo volante, quando eu cheguei eu estava sendo utilizado até de ponta direita, terceiro homem de meio campo, fico feliz desde a chegada do Emerson Maria, ele tem me dado mais liberdade, eu acho que eu tenho uma característica de chegar muito bem na frente, ser um elemento surpresa ali, fui feliz ali naquele momento de acertar um belo chute, depois numa cobrança de pênalti, o mais importante foi a vitória da equipe, acho que nós merecíamos uma vitória assim maiúscula, como você falou, convencemos, acho que isso é importante para a gente dar confiança, mas é manter os pés no chão, porque amanhã tem um jogo bastante difícil. Marlon, o quanto é importante ter essa vitória, essa vitória convencente, essa vitória que dá moral, entrando nessa fase onde o campeonato afunila, porque daqui para frente todo jogo vai ser uma decisão, principalmente nos jogos aqui, onde o Botafogo enfrenta a maioria dos concorrentes direto, então bota aí, o quanto foi importante para vocês terem esse resultado, principalmente nesse momento do campeonato afunila? Sim, eu acho que toda vitória é importante nessa fase final de campeonato, está mais jogando dentro de casa, nos nossos domínios, acho que nós temos que criar uma identidade dentro de casa, agora temos outro jogo dentro de casa, temos que se impor, temos que colocar o íntimo que nós colocamos contra a Ponte Preta, claro, pelo respeito ao Figueirense, estou falando isso pelo momento que eles vivem, mas sim pelo que nós fizemos no último jogo, então acredito que será um jogo bastante difícil, mas eu creio que nós estamos preparados para esse jogo, acho que vai ser um jogo que nós vamos ter que colocar muita atenção, no mínimo de detalhes ali, porque é um jogo perigoso, o Figueirense passando numa fase complicada, então se você entrar ali soberbo, pelo menos pesando o adversário, você pode ser surpreendido. Marlon, boa tarde, vocês sentiram que, isso é até uma curiosidade que vocês conversaram entre vocês depois, havia toda essa questão da cobrança que vocês viam sofrendo pela questão do jogo, de um estilo uniforme, primeiro ou segundo tempo, a reunião com a diretoria, então enfim, foi uma semana onde vocês vieram os dois resultados não tão interessantes, com toda a cobrança e aí aquele jogo que coroou, acho que um trabalho aí, uma semana muito legal de vocês. O que foi o resumo de tudo isso? Vocês sentiram que encontraram o futebol que vocês estavam buscando, o conjunto que vocês estavam buscando para essa sequência aí da CLB? Sim, foi uma conversa muito boa, uma conversa muito positiva, lógico, o futebol tem que ter essa conversa, tem que ter esse encontro de diretoria, jogador, de produção técnica, isso é importante, cada um dá sua opinião ali, eu acho que foi colocado que nós poderíamos dar mais, nós demonstramos isso no começo da competição, claro que é difícil você manter aquilo que nós fizemos no começo, tem aquela situação, acredito que isso é normal, mas hoje acho que nós mudamos nossa forma de jogar um pouco, colocamos mais a bola no chão, procuramos mais o jogo, principalmente dentro de casa, eu acho que nós fizemos um jogo convencente, como foi falado aqui, uma vitória maiúscula para nós, nos dar confiança para essa sequência ali, porque era um confronto direto, e até por isso também teve essa reunião aí, que a partir daquele momento ali, a nossa postura teria que ser diferente se nós quiséssemos alguma coisa dentro dessa competição, nos objetivos grandes que eu estou falando, então teria que ser diferente a atitude, o comportamento de todos os jogadores, então acho que nós conseguimos colocar isso em prática, o que foi falado, e agora a gente tem essa sequência, eu acho que para nós agora nesse momento final, eu acho que uma sequência de vitória vai ser importante para nós, claro, humildade, pés no chão, assim como desde o começo do campeonato nós estamos tendo esse pés no chão, mas é manter ainda mais, porque como eu falei, virar a chavezinha, a ponte já passou, amanhã tem um jogo muito difícil, a gente tem que ficar concentrado, sabendo que o Figueirense vai vir para poder ganhar o jogo, até porque eles não tem outro resultado, a não ser ganhar o jogo, mas nós temos nossos objetivos, nossos objetivos são grandes, eles não podem estar mais motivados que nós, então eu acredito que será o grande jogo, e nós temos tudo para fazer, porque o jogo é conquistado nosso objetivo. Ô Marco, vocês tem uma sequência também com muito pouco tempo de distância entre um jogo e outro, né? Então tá pouco com esse jogo da ponte, vai dar 5 jogos em 12 dias aí, tem viagem, tem ainda para o Sul, e você foi um dos atletas que mais atuou nesse campeonato brasileiro, apesar de ser jovem, né? Você tá no vigor, no pleno vigor dessa condição física, como que você está suportando essa sequência, como que você projeta essa sequência agora, em termos físicos, se tá tudo tranquilo? Sim, cara, é claro que é complicado, né, você ter uma sequência de jogos assim, né, que eu acho muito ruim, né, pra todos, né, não de forma só de mim, mas pra todos, independente da idade, né, se é jovem ou não, mas é aquilo, temos que passar por cima, né, o que vem fazendo diferença, cara, nos treinamentos, nos jogos, né, é que você vê que todos os jogadores que estão entrando durante a partida, todos estão fazendo a mesma coisa do jogador que estava titulado, né, porque o Emerson trabalha todo mundo da mesma maneira, cara, então, você vê, o Leona entrou no jogo, né, acabou dando uma assistência ali, um jogador que até dois meses atrás era na lateral esquerda, chegou a jogar de ponta esquerda no começo do campeonato, se não me engano, né, e você vê que tá todo mundo trabalhando da mesma maneira, cara, então isso é importante, né, e também, né, a condição que o Botafogo nos dá também, né, da recuperação, né, a preparação física que tá tendo, né, a preocupação com cada atleta, eu acho que isso é importante também, né, eu acho que a alimentação também, eu acho que isso tudo tá ajudando a gente a manter esse ritmo de jogo, né, tivemos um jogo muito desgastante no sábado, no jogo 11 horas, muito quente, né, mas não vai ser desculpa não, amanhã a gente tem que entrar e pôr nosso ritmo, né, poder colocar em prática aquilo com a Emissão do jogo, consciente daquilo que nós estamos fazendo, nós estamos preparados pra esse jogo, apesar de não ter treinado muito, né, hoje vai ter uma coisa ou outra ali, um ajuste, né, mas essa semana que nós tivemos, nós nos preparamos pra quatro, cinco jogos, cara, né, não foi só pro jogo da ponte, foi pro jogo de amanhã, com o Figueirense, depois o Brasil de Peloto, depois o Guarani, então a semana que nós tivemos cheia foi preparado pra esses jogos, então a gente tem que pôr nosso ritmo, né, colocar em prática aquilo com a Emissão pedir, né, que é importante também, né, eu acho que os jogadores estão obedecendo bastante aquilo que ele vem pedindo, né, isso é importante, quando os jogadores compram a ideia, tem outro jeito, né, pode ter certeza que vai dar certo. O Marlon, a gente até falou sobre isso, só pra recordar, quantos anos você tem mesmo? 24. 24. Você é um capitão novo e Andrés falou que você é o jogador que mais tá atuando na Série B, acho que esse é o teu ano com maior número de atuações também, né, enquanto titular e tal, e como é que tá sendo esse momento pra você na carreira mesmo, né, você consegue ser o capitão do time, e liderar uma equipe que tá dentro do G4, que acabou de subir, que é um candidato a acesso, como que é todo esse combo aí pra você? É, eu tô muito feliz, cara, com esse ano, né, acho que é um dos melhores anos, tipo, na matéria profissional, né, em número de jogos, acho que em tudo, cara, sendo capitão de uma equipe que há 16 anos não jogava Série B, né, acho que isso é um peso, mas é um peso gostoso, um peso muito bom, né, eu sou um cara muito centrado naquilo que eu estou fazendo, sei das minhas responsabilidades, né, dentro do clube e fora do clube, né, tento dar exemplo, apesar da pouca idade que eu tenho, mas eu carrego isso comigo, né, que eu acho que Deus me abençoou, me deu essa oportunidade de liderar esses jogadores incríveis, né, amigos, companheiros, né, eu acho que o nosso ambiente é muito bom, né, e eu fico feliz por isso, cara, por esse momento que eu estou vivendo, até ontem eu estava olhando os minutos que eu, jogados que eu tenho, estava olhando, né, eu acho que eu só não joguei os 90 minutos contra o Criciúma, se eu não me engano, né, e fiquei fora contra o Criciúma de suspensão, né, eu fico feliz, cara, eu fico feliz, né, eu quero aproveitar o máximo nesse momento, né, quero aproveitar esse ano, né, o máximo que eu puder é ajudar meus companheiros, né, que eu me preocupo muito com isso, né, não só me ajudar, mas ajudar aquela pessoa que está do meu lado, né, eu sempre procuro estar orientando, sempre procuro estar, né, ainda mais nos grupos mais jovens também, eu até vou ter o segundo ou doador do jogo, né, pra ele continuar assim, que ele entrou muito bem no jogo, então eu acho que isso é importante, cara, eu acho que o Botafogo está procurando usar um pouquinho a sua base, né, eu acho que no clube de futebol isso é muito importante, você utilizar jogadores formados no clube, como o Jonathan estava jogando também, está no elenco, vai chegar a oportunidade dele, eu tenho certeza disso, né, e o Dolor, né, fico muito feliz por ele, um cara que trabalha pra caramba, é jovem, tem uma cabeça muito boa, né, então eu procuro sempre estar orientando ele, né, procurando, incentivando pra nunca baixar a cabeça, também nem se está jogando ou não, né, que eu já passei por esse momento também, né, às vezes não relacionado, às vezes no banco não entra, mas passa duas treininhas da titular, né, então eu fico muito feliz por esse momento, agradeço muito a Deus e minha família, os companheiros do Botafogo por ter dado essa oportunidade, né, de estar defendendo as coisas do clube, né, espero continuar o ano dando o meu melhor, dando o meu máximo dentro de fora de campo. Ô Marcos, pra encerrar a minha parte, é, apesar dessa juventude, você já se comporta como jogador bem mais experiente, e conhecedor do futebol também. A Ponte Preta eu tive que, queira ou não queira, também tentou propor o jogo, deu um pouco mais de espaço, o Botafogo no meio do campo dominou e me fez o que fez. Apesar da condição do Figueirense, eu já tinha colocado, precisava, vitor, você acha que eles também vão dar esse espaço, ou vai ser um jogo muito mais difícil, onde o jogo vai precisar que essa torcida entenda essa, tenha essa paciência, goleou a Ponte Preta, eu tenho que golear o Figueirense também. Como que vocês estão esperando essa partida e que mensagem tem espaço pra torcida, pra poder todo mundo focar dentro do mesmo objetivo, com paciência, que, na minha lógica, eu acho que vai ser o jogo mais difícil do Figueirense do que o Papai Medito, que foi o Múltiplo. Eu fico com as suas palavras também, né, acho que todos os jogadores estão com isso na consciência, esse é o jogo mais difícil pra nós, né. É o que eu falei, apesar do momento do Figueirense que vem passando, né, acho que os jogadores ficam tristes pelo que o clube passa em si, né, que lá tem parte de família, essas coisas todas, então, mas enfim, eu acho que a gente tem que entrar bem concentrado naquilo que nós estamos fazendo, né, tentar propor o jogo da melhor maneira possível, né, não se expor tanto, né, que eu acho que o Figueirense vai querer jogar num contra-ataque, vai querer jogar por uma bola, e é difícil quando você toma um gol desses times assim, que depois pra você tentar, quando você for ao bloqueio deles é muito complicado. Então, eu acredito que o segredo é a gente já tá bem concentrado, né, o Emerson Maria vai conversar com a gente ainda hoje, né, passar os pontos fortes da equipe do Figueirense, aquilo que eles têm dificuldade, né, pra gente aproveitar da melhor maneira possível. E pro torcedor, cara, claro que o torcedor, né, criou uma expectativa grande, né, depois da última exibição que nós tivemos aqui, 4x1, né, a gente poderia, né, ter feito um placar mais, maior, mas enfim, mas eu achei que isso cortou bem, que ficou, é, soube jogar o jogo contra a ponte, né, passou um jogo diferente de imagem, mas o recado que eu passo pro torcedor, cara, é, que continua abraçando a gente, né, vai ter momentos que nós vamos jogar bem e nós não vamos ganhar o jogo, vai ter momentos que nós vamos jogar mal e nós vamos ganhar o jogo, esse é a série dele do Procurado Brasileiro, né, mas a expectativa que nós temos, cara, acho que de todos do clube, é que a gente possa fazer uma grande exibição novamente, né, claro, o mais importante vai custar os três pontos, mas o Emerson sempre fala, né, que ele sempre separa performance com o resultado, né, a gente procura sempre valorizar isso, nós temos que jogar bem e conquistar os três pontos, eu acho que é isso que vai ser colocado, isso que ele vem colocando durante a semana, né, então, é, eu peço pro torcedor ter um pouquinho mais de paciência, que vai ser um jogo muito difícil, né, e que ele venha nos empurrar como foi no último jogo, em 90 minutos, que eu tenho certeza, né, o que estava subjetivo. lugar por todo que nós estiveraremos agora, porque nós estamos todos atrackedinho, né, e vamos fazer agora depois, nós vamos ver, гisto que o novo jogo wreckage localizefi, né, e vamos ver ver, vamos 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 ver, aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, islas e